Aí! É o baile dos vigaristas! O baile dos madeira, hein? Atenção! Você está no elipa El Fluxo, aonde procure-co DJ Negresco carralho! Segura mais uma porra Beba! Porra! Beba, beba, beba o celula, DJ Kevin tá tocando Barulho nas favelas de ponta a ponta, e o paredão checkmate Errou! O paredão Chequimade Chequim, 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 Chequim Chequimade Chequimade Let's go! Chequimade 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 Se que mate Se que Se que mate Vai de volta Coito barra Cheira Não sei está dont grelha Cheira 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 Você entra Cheira Cheira E viola Aonde? 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 Em cima do checkmate Eu vou te tacar o peru Em cima do checkmate Eu vou te tacar o peru Em cima do checkmate Eu vou te tacar o peru Venga, vamo puma-cashima da parte 4 5 15 minutos É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein?